Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as séries de livros que vão ganhar continuação em 2019. Vamos começar então com as séries que a gente já tinha citado no ano passado. Uma delas é Scythe, que começou com o livro Ocefador e nesse ano de 2018 teve a sequência A Nuvem. Mas já meio que tá confirmado que vai ter um terceiro livro, que ainda não tem nome e não tem título e não tem previsão. Mas eu espero que saia também no ano que vem, porque sério, eu tô muito ansioso por isso aqui. E já tem crítica do segundo livro lá no site e tem vídeo do primeiro aqui no canal. Se realmente for uma trilogia, no ano que vem, depois que eu terminar de ler a trilogia, eu faço aquele famoso vídeo do vale a pena ou não ler a série. Então, ficaremos no aguardo. Também no ano passado apareceu a série do Um Tom Mais Escuro de Magia, que eu estava esperando que tivesse esse ano. A continuação, infelizmente, não teve. Então, a gente espera que realmente seja no ano que vem. Porque sério, eu amo essa série. Tô muito ansioso, realmente, pra ver o desfecho disso aqui. Principalmente porque já começou a ser lançado lá nos Estados Unidos. É a nova trilogia que se passa nesse mesmo universo. Então, assim, gente, tá na hora de ser atualizando isso daí, né, Brasil? Tem resenha, se não me engano, do primeiro e do segundo livro. E também tem um vídeo em que eu fui num encontro com a autora quando ela veio aqui no Brasil, no ano passado, no caso, em 2017, na Bienal do Livro. Então, assim, muito conteúdo disso aqui e eu amo essa série. Temos aí um livro que eu fiquei maravilhado, que vai ter uma continuação, que é Aristóteles e Dante Descovem os Segredos do Universo. O autor, que é o Benjamin, ele já confirmou no Twitter dele que vai ter sim uma continuação e está previsto para sair em 2019. Eu espero com o fundo do meu coração de que a seguinte consiga realmente lançar o livro também no ano que vem, porque eu amo esse livro de paixão, porque é muito triste que eu não consegui encontrar o autor quando ele veio para cá no Brasil. Estou muito ansioso por isso aqui e também tem vídeo comentando sobre o livro aqui no canal. Uma outra série que também apareceu aqui no ano passado foi A Colônia, que tem o primeiro livro e o segundo. O segundo livro saiu em 2017 e, enfim, nesse ano tivemos aí um gap em que não tivemos essa sequência, mas, ao que tudo parece, se vai sair no ano que vem pela Editora Suma. Estou muito ansioso por isso aqui também. O Problema dos Três Corpos, mas isso daqui, sério, tem um motivo muito especial para estar aqui de novo. É porque a Editora Suma confirmou de fato que vai sair em 2019, ela confirmou lá no Twitter, e em 2019 vai ser um ano muito especial para o Problema dos Três Corpos, porque vai sair uma série pela Amazon, que eu estou muito ansioso, eu vou ter que assinar a Amazon Prime. Eu já falei sobre a adaptação em alguns outros vídeos e eu espero falar muito sobre isso ainda. Está previsto para ser tipo um investimento bilionário lá pela Amazon e já está confirmado então de que o desfecho da trilogia vai sair aqui no Brasil no ano que vem. E uma outra série que eu descobri esse ano, que eu fiquei muito ansioso para realmente continuar acompanhando, é Garota Ranho, que saiu o primeiro livro esse ano e a expectativa para mim, pelo menos, é que saia os próximos no ano que vem. Sério, eu amei isso aqui, é muito legal, é muito divertido e tem crítica lá no site também. Uma outra série que eu também estou muito ansioso para continuar lendo é The Wicked and Vine. Eu já estou me planejando para conseguir ler o segundo livro, mas já está confirmado de que os outros livros da série também vão sair aqui pelo Brasil, pela Geektopia, que é da Novo Século. E eu estou muito ansioso porque isso aqui é muito legal, é muito divertido. Também tem vídeo aqui no canal falando sobre isso aqui. E a lista que temos aqui de livros é enorme, eu realmente estou muito ansioso para tudo isso aqui, por isso que eu de verdade espero que tudo isso saia em 2019, que eu não vou aguentar. Esse ano eu terminei de ler várias séries e eu realmente espero que no ano que vem eu seja apresentada novas séries, porque esse ano eu meio que continuei lendo, acho que eu já estava lendo, então eu não tive muito tempo de conhecer novas. Mas enfim, eu estou muito ansioso para dizer... Mas enfim, esses aqui foram os livros. Se você já leu algum desses, me deixe aqui nos comentários, qual foi a sua opinião, se inscreva no canal se você ainda não esquece. Está acabando a bateria da câmera, então, meu Deus do céu, muito obrigado, beijo, tchau.